Olá, parte 5 de funções. Não vou trabalhar exatamente com funções nessa aula, eu vou trabalhar com módulo, mas grande parte das vezes as funções estão associadas a módulo, então é um pré-requisito, é uma ferramenta muito forte para trabalhar daqui para frente. Como você já viu funções de primeiro grau, funções lineares, funções afins, chame do jeito que você quiser, é óbvio que existe a diferença entre função linear e função afim, como você viu na última aula, mas em especial, quando você for falar em módulo, você fala sobre uma das grandes ferramentas da matemática para tentar, pelo menos, trabalhar com o problema do tal do sinal negativo. Muitos problemas matemáticos sugerem que as respostas possam ser números positivos ou negativos, só que, dependendo do que você vai trabalhar, uma resposta negativa não é agradável, não é coerente com a proposta do exercício. Então, é interessante que você saiba a utilidade do módulo, até para o caso da determinação da reta, que daí você usava lá o determinante, o módulo do determinante, aqui, então, vem a explicação a respeito de módulo. O que é um módulo? Módulo é uma maneira de avaliar um número sem o sinal. Ou, se você preferir, o módulo de um número x qualquer, pode ser representado simplesmente como raiz quadrada de x ao quadrado. Aí você fala, ah, mas aí é só cortar a raiz com o quadrado. Não, não é só cortar a raiz com o quadrado. Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, de cortar a raiz com o quadrado e achar que está tudo certo. Você não corta a raiz com o quadrado. x ao quadrado, e tirando a raiz quadrada disso, a sua resposta é módulo de x. Isso daqui garante que o sinal do x pode ser positivo, que elevado ao quadrado vai dar um número positivo, tirando a raiz dá um número positivo. O x pode ser negativo, elevando ao quadrado é positivo, e aí eu posso tirar a raiz quadrada, que sai sempre um resultado positivo. A ideia aqui, então, do módulo é tentar representar sempre um número positivo, mesmo que o x seja negativo. A grosso modo, a gente pode escrever módulo de menos 7, por exemplo, como sendo raiz quadrada de menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado é 49, então isso é raiz quadrada de 49, que dá 7. Então, o módulo de menos 7 é 7. De maneira análoga, módulo de 5 pode ser representado como raiz quadrada de 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, se o número é negativo, o seu módulo é um número positivo. Se o número é positivo, a sua resposta, o seu módulo, também é um número positivo. A ideia do módulo serve para que você arranque o sinal do número, para que você considere o número apenas pelo seu valor e não necessariamente pelo sinal. Na física, provavelmente você deve ter visto a aplicação, você deve ter ouvido falar, ah, calcule o módulo da velocidade. O que significa calcular o módulo da velocidade? Num problema de física, por exemplo, movimento uniforme. Ah, o móvel estava numa determinada velocidade, a 80 km por hora, por exemplo. E para você, pouco importava se o movimento era progressivo ou retrógrado, porque eu quero só o módulo da velocidade. Quando eu reafirmo que eu quero só o módulo da velocidade, significa que tanto faz a natureza da velocidade, ou a orientação. Se a orientação for, ah, eu estou orientando para a direita, está me afastando da origem, depende de como foi formalizado para você. Mas em especial, você pode dizer que 80 km por hora para lá e 80 km por hora para cá só são iguais em módulo. A orientação muda, ou o sentido muda o movimento. Então você pode formalizar 80 km por hora apontado para lá e menos 80 km por hora apontado para lá. Mas no velocímetro do carro, no odômetro, você pode perceber que o contador de velocidade do seu carro, independente se você está apontado para lá ou se você está apontado para cá, sempre vai registrar 80 km por hora. 80 km por hora é o módulo da velocidade. Então o módulo é importante. Imagina se o seu velocímetro registrasse, além da velocidade, ainda registrasse orientação, registrasse direção e sentido. Não ia ser uma ferramenta útil para 99% da população. E ainda geraria um desconforto absurdo. Então, saiba só que módulo é uma ferramenta importante para a aplicação. Há números cujo valor é importante, mas a orientação não. Então, vem comigo aqui mais um pouquinho para o cantinho. E a gente vai definir módulo. A definição de módulo vai ser dada da seguinte maneira. O módulo de x pode ser duas coisas. Ou é o próprio número. Então, volta aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o módulo de 5 igual a 5. Então, o módulo de alguém é o próprio cara, é o próprio 5. Mas eu precisava de uma garantia para isso. A garantia disso daqui é que o 5 fosse um número positivo. Então, eu defino aqui, módulo de x é o próprio x, desde que o x seja positivo. Então, o módulo é o próprio número, desde que ele seja positivo. E o que acontecia lá com o menos 7? Antes era menos 7. Eu calculei o módulo dele, a minha resposta foi 7. O que aconteceu? Ah, tirou o sinal? Como é que eu escrevo aqui? Arrancou o sinal. Na verdade, a gente não arrancou o sinal do menos 7. Nós fizemos um jogo de sinais. Não sei se você se atentou a isso. Vem aqui, volta aqui um pouquinho. Você fez um jogo de sinais aqui. Você fez um jogo de sinais. Você tinha o menos 7. E quando você elevou ao quadrado, você multiplicou por menos 7 de novo. Você fez esse jogo de sinais aqui. Você fez um menos com menos que virou mais. Então, você fez um jogo de sinais. Era menos 7. Como você elevava ao quadrado, você tinha mais um menos para trocar um sinal. E como você tinha mais um menos para trocar o sinal, eu posso, a grosso modo, reescrever isso daqui como sendo era menos 7. Mas eu tenho que trocar o sinal. Para trocar o sinal do menos 7, o que foi necessário? Um outro menos. Então, eu coloco menos menos 7. E a minha resposta é 7. Ah, mas esse menos aqui está dizendo que é negativo. Não, esse menos aqui está dizendo que se o número de dentro já for negativo, a hora que eu puser um outro menos, esse menos daqui com o menos daqui, vão virar mais. Então, você faz um joguinho de sinais aqui e vira mais. E é por isso que a definição de módulo trata essa característica também. Será menos x se o x for menor que zero. Aí você fala, mas você acabou de falar que o módulo era sempre positivo. Da onde é que você tirou agora o menos x? Esse menos x é positivo. Por quê? Porque o x é menor que zero. O que é o x menor que zero? Essa informação aqui está dizendo x é negativo. Essa informação aqui está escrita. Está escrito x é negativo. E quando o x é negativo, o que eu faço? Troco o sinal. E como é que eu faço para trocar o sinal? Bota mais um menos na frente. Porque daí esse x já é negativo. Com o menos que eu coloco na frente, vai fazer o joguinho de sinais e ele fica positivo. Por isso que módulo de menos 15, por exemplo, você olha para cá e fala, opa, menos 15 é negativo. Como é que eu faço? Eu coloco menos e coloco o número que está dentro do módulo. Menos 15. Menos menos 15. Dá 15. Está lá. Ah, e módulo de 23? Ah, módulo de 23? Ele é maior ou igual a zero? Isso daqui está dizendo que ele é não negativo. Como o trato aqui, o problema só acontece no negativo, então eu posso colocar o zero aqui. Não quer dizer que ele é exclusivo daqui. Eu posso colocar o zero aqui também. Mas é que como é mais fácil desvincular a ideia do módulo de quando é sempre positivo, vou mexer com um cara sempre positivo. Esquece um pouquinho disso. Você tem problema quando o número é negativo. Quando o número é negativo, troca o sinal. Quando ele não é negativo, mantém o sinal. Então eu separei como negativo, que são os números menores que zero, e os não negativos. Os não negativos podem ser os positivos, mas também incluo o zero. Então o módulo de 23 é não negativo. É o próprio 23, então. Como aplicação imediata, módulo de zero é zero. Aí você fala, nossa, que coisa inútil, né? É quase inútil. Vem comigo aqui. Módulo de raiz de 7 menos 2. E aí? Como é que você tira o módulo daqui? Porque aqui você tem que garantir se o cara que está lá dentro é positivo ou não. Então, se ele for positivo, sai do jeito que está. Sai o próprio número. Agora, se ele for negativo, eu tenho que trocar o sinal dele. Então vamos ver se ele é positivo ou negativo. Como eu faço para dizer se ele é positivo ou negativo? Escreve o 2 como uma raiz quadrada de alguém também. Mas é só uma ferramenta, não faz parte da resolução, é só uma ferramenta. Você vai escrever raiz de 7 menos raiz de 4. Está lá? Raiz de 7 é mais do que raiz de 4. Então, necessariamente, raiz de 7 menos raiz de 4 é positivo. E agora que eu sei que é positivo, volta lá na definição. Quando não é negativo, no caso positivo não é negativo, quando não é negativo, eu tiro o próprio número. E aí eu coloco aqui o próprio número. Raiz de 7 menos 2. O que não aconteceria caso eu tivesse módulo de, sei lá, 12 menos raiz de 150. Aí você olha e fala, nossa, raiz de 150, de onde é que você tira isso daí? Tanto faz. É só para você ter uma relaçãozinha para poder manipular. Então aqui está da maneira mais bruta possível. Daqui a pouco eu vou mostrar de um jeito que fica chato resolver isso daqui. O 12 pode ser reescrito como raiz de 144. Raiz de 144 menos raiz de 150. É óbvio que o raiz de 150 é maior. Então eu tenho raiz de 144 e eu estou tirando um número maior do que ele. Isso quer dizer que esse cara aqui é negativo. E se esse cara é negativo, volta lá na definição. O que eu faço quando o cara é negativo? Eu coloco um menos na frente do número, que é o que indica que troca o sinal. Volta para cá. Menos 12 menos raiz de 150. Aqui por conveniência ou coerência, seria interessante que você fizesse o joguinho de sinal e você reescrevesse como? Como o raiz de 150 vai ficar positivo, eu posiciono ele na frente. Menos 12. Então o módulo de 12 menos raiz de 150 é isso daqui. Só que eu poderia ter esse mesmo problema sendo apresentado assim. Módulo de 12 menos 5 raiz de 6. Acho que é isso. E aí, como é que eu faço para comparar o 12 ao 5 raiz de 6? É horrível comparar um ao outro assim. Então o que você vai fazer é tentar descrever de maneira direta, mas como uma raiz só. Então eu uso a ferramenta semelhante à anterior. O 12 é raiz de 144, como nós já tínhamos escrito no anterior. E esse cara aqui, eu vou ter que escrever como uma raiz só também. Então o 5 eu escrevo como raiz de 25, vezes raiz de 6. Propriedade de raízes, menos, coloca raiz em todo mundo, 25 vezes 6, 150. E aí o problema volta ao anterior. Muitos exercícios, muitos problemas de módulo, tratam o módulo dessa maneira. Retirar alguém do módulo não é a coisa mais simples do mundo. Mas é importante que você saiba manipular. É óbvio, a partir de um pouco de prática, você consegue retirar isso daqui do módulo com facilidade. E aí o módulo daquilo ali vai ser, como eu garanto que isso daqui é negativo, então o módulo daquilo ali vai ser menos 12 menos 5 raiz de 6, distributiva, o que sobra é 5 raiz de 6 menos 12. Então, na prática, é isso que você tem. Por enquanto, nenhuma surpresa, nada surpreendente, nada diferente. Mas é importante que você saiba manipular. Vou dar uma limpada aqui, já eu volto.